Passe para o meio, está chegando o Iago. Bola no Vitória, arriscou! Olha o Vitória chegando, sobrou, pé esquerdo no canto, direto! Gol! Gol do Vitória! David! Comemoração do Banco de Reserva do Vitória, os torcedores do Vitória na Arena Condatão bem vibram. Olha só, saída de bola errada do Jandrei. Em busca do gol de empate, foi para a bola Reinaldo, já cobrou, colocou pra área, tocou de cabeça! Gol! 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 Da Chapeco, ensina a Arena Condatão! Para de novo na poça d'água, sobrou o Patrick, abriu, pode arriscar o chute de fora da área! E soltou a pancada, pegou forte nesta bola o Iago, passou muito perto! Autoriza a cobrança, foi para a bola, soltou o pé no canto, caiu e ficou com ela Jandrei! 25 minutos, já foi para a bola, já cobrou, vai passando por todo mundo, está valendo, chutou direto! Para a bola, Reinaldo arriscou, chutou no canto, defendeu, tocou de cabeça! E o Wagner Mancini adianta um pouco mais o Ramon, para fortalecer um pouco! Olha o Arthur Kaique de frente, chutou direto, para fora do gol! Aqui a bola chegando na área, o toque de cabeça na trave! Chegou o André Lima, bola para a área, tocou! A bola, 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 Tchau.